A Dardinha é mais difícil arrumar uma briga na pista, hein, mano? Mas ela tá pacificada, né? Sabe como você vai achar essa briga? Quando você parar de procurar por ela, Thay. Parada. Nossa. Você falou... Aí, ó, vamos ver, ó. Quanto mais você procura por ela, mais ela vai fugir de você porque você vai ficar com fama de encrenqueira. Sabe quando que a gente vai achar a briga? Quando tiver todo mundo amarrado. Nem me fale disso, porque eu já não aguento mais. Dois dias que eu voltei disso, não quero ser amarrado tão cedo. A galera aí gosta muito de ser amarrada. Nossa, eu já não aguento mais ser amarrada, não. Tá doido. O meu máximo foi seis dias. Eu achei que o Robin quer comigo, eu esqueci alguma coisa. Poxa. Não, muita gente me ligou. E aí, pessoal, como é que tá as coisas aí, velho? Já perguntei, né? Beleza. Ah, você falou com a gente? Fazer a corrida ali, vou lá, vou lá. Né, com esse carro aqui, acho que não dá pra fazer a coisa. Meu Deus, tudo quebra. Tem aquele quatro portas ainda, não venceu. Ah, é? Ou vamos pegar ele lá, então. Cadê? Cadê? Cadê os caras? Acabou, mano? Tá todo mundo. Fazendo o banho, preparação. Não sei, cadê? Mobi. Oi, aí, Zeque. Jeff. Oi, aí, MD. Matheus. Ô, Zeque, me dá um band-aid, por favor. Deixa eu ir lá comprar um kit. Quem roubou esse trago ele. Ô, doutor, já tem culpa não, moça. Deixa eu perguntar aos caras, cadê? Eu sou ali e ponta agora. Mãe, cadê a galera? Tá embaixo do L aí, Tio Chapão. Não, pra reclamar, tem pouca gente hoje. Mano, eu não tô falando pro seu mal, não, mano. É porque, tipo assim, o L aqui é a gente rasgar, entendeu? Ó, doutor, tipo, se eu não me desculpa. Eu não tô falando pro seu mal, pegou a visão? Desculpa aí, então. Bora, galera. Ô, Clara. Saiu o react do Tete, entendeu não? Tô fazendo publi. Hummm. Tem que aproveitar que ele vai acabar amanhã. Dormiu? Dormi. Espera. Depois do almoço? Não. Não? De noite. Tem as quatro aqui pra ser preso, legal. Claro que a gente vai dar foda, né? Tô com cara de cansado, galera. Cara, voz de cansado, cara de cansado. Confio, mas não vai. Confio, claro. Tô com cara de morto. Deixa eu ver o que que ele tá escrevendo ali. Sim, caralho. Tá. Tá com cara de moído. Puta merda, tá vendo? A galera não deixou dormir, mano. Dormi no ar, hein? Deixa ele dormir, gente. Ou guarda isso aqui ali pra mim, que eu não posso fazer como eu esqueci. É o Sonic aqui? Cara, eu acho que eu vou te falar, viu? Tiraria um cochilo fácil mesmo. Não vou mentir. Leva a tinta do carro de uma vez. Não, peraí, não entendi. Nem encostei no seu carro. O baque já foi? O baque foi. Baque sim, baque sim. E aí, já bora? Ah, eu tô esperando eles. Bora, Januário? E aí, eu tô achando o carro tão pequenininho. Será que o Mickey Mouse configurou alguma parada aqui, velho? Tá parecendo brinquedo. E aí, Apolo? Qual que é a boa? O baque não sustentou, ele foi pegar roupa, essas paradas pra hoje. Tô aqui. Um médico falou pra você vir aqui na garagem, ele quer falar com você. Ele falou que a Braba pediu pra te perguntar alguma coisa. Cadê? Tô aqui. O que vai ter na festa amanhã? Ah, corre, né? Do lado do outro. Cara, amanhã... Fala aí, doutor. Posso levar um leiro com o Tigre? Ele levou? Lógico, vamos conversar com o Tigre. Ali no cantinho, longe do pessoal, é curioso. Então, minha mãe me ligou aqui agora e disse que quando eu te trombasse por aí era pra me te perguntar uma coisa. Minha mãe é a Braba, tá? Você conhece ela? Lembra do HP? Braba. Ela pediu pra te perguntar se você tem mãe. Não sei porquê, né? Mas ela pediu. Pelo amor de Deus, ela não tá querendo me adotar, não. Ela tá achando que eu sou o quê? Carro de aluguel? Também, não sei, mano. Assim, ela só pediu pra perguntar isso pra você, velho. Pelo amor de Deus, ela tá querendo me adotar na caruda. Olha só, velho. Será? Tenho certeza, pô. Se ela perguntar se eu tenho mãe, é porque ela quer ser minha mãe. Mas aí... Qual que é o sentido disso aí? Nós dois ser irmão? Não, não. Ela vai alugar um filho novo e jogar o outro na vala. Não duvido, não, né, meu amigo? É isso aí, não é, Zé? Brincadeira, mas enfim. Mas, enfim, quase essa parte, a resposta da pergunta... Ou não? Não, não. Essa é minha irmã. E aí, parabéns pela irmã, hein? Pô, peraí, irmão. Você já parou pra pensar que se você entrar na família você vai ser irmão dela e você quer pegar? Não, mano, eu não vou entrar na família, isso aí é louco. Mas eu sou irmão. Tá certo. Pergunta essa, você tem ou não tem? Tem não, tem não. Fala com ela que eu não tenho ninguém. Tem só um filho. E se ela quiser te adotar aí agora? Ué, nada que 7 milhões no meu bolso no mood, né? Você tá falando isso pra médica, ela não tem, é? Peraí, ela tem dinheiro, né? Então 15 milhões. Tá bom. Vou falar isso pra ela, tá bom, Levi? Tamo junto, mano. Leva a minha irmã pra mim. É nóis, irmão. É nóis. Vamos abraçar a irmã. Por que que você mesmo não chega ali e fala pra ela, Levi? Eu sou tímido. Peraí, é mais fácil, vem cá. Calma aí. Ô, Maria. Falei. Vai cá, rapidinho. Ô, da poxa. Ô, 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 ô Levi, fala pra ela aí que você mandou um beijo pra ela. É, esse rapaz aqui mandou um beijo pra você. Poxa, falei nada, é ele que tá querendo me esquivar. Ah, eu, 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 eu que falei. Tipo, ah, não, agora você tem que assumir as pias que você faz, né, meu amigo? É que ele tava falando que você tava muito encalhado e tava querendo alguém pra sua vida. Daí ele ficou nesse papinho aí, fingindo que eu te mandei beijo. Que é isso? Nossa, é que ele me fudeu de ergonha. Que é isso? Tá vendo? Que é isso, é que explica pra ela. Não, e aí... Alô, Daniel, falou pra pedra. Só pra falar de problema, digite um. Só pra falar de trabalho, digite dois. Que é isso? Assuntos pessoais, digite três. Mano, ele que tá afim de você. Nossa, tem muita coisa pra falar. Não sabe falar, não sabe conversar, não sabe trocar ideia. Então, sabe a estufa? Nunca vi um cara mais desse jeito que esse aqui. Problema e trabalho. É, a gente tá sem acesso. Uma semana já. Opa, olha, tô chegando aí. Tô passando a acreditar nele, sabia, Zé? Eu acho que realmente é verdade. Pois é, Madami, cuidado com seu irmão, hein. Não, não quero desencalhar você, não. Ele que falou que a gente achou bonita, pá. Queria trocar a edema, não sabe pedir. Que hoje que eu falei isso? Enfim, você tem um encontro marcado com ela hoje, às 10 horas, fechou? Tá bom. Aonde que vai ser? Vai ser lá no pier? Não, não sei. Busque ela no HP. Busque ela no HP. Fechou? Vou estar te aguardando, hein, moça. Ah, tá bem, tá bem. Beijo. O que é isso, Zé? Que dê. Você tem um encontro. Ô, da poxa. Só não vou aparecer lá. Felizmente não vai dar, galera, pra eu colar. E aí, corridinha? Qual corrida? Bora. Vamos dar uma inovada dessa. Vamos lá na barragem. Essa é nova mesmo. Caralho, será que eu tô realmente com um cara de cansado, velho? É, eu não sou de ficar cochilando em todo lugar que eu encosto. E hoje eu realmente quero cochilar em todo lugar que eu encosto. Hum. Só veio aqui na mecânica rapidão, calma, pra quebrar. É gravado nada. É gravado nada. Faz live da sua reação vendo o jogo do real. Não pode. Vai nesse racing aí no mapa, uma corrida. Racing no mapa, uma corrida. Não tem racing. Racing? Oh, yeah. Think that you get your racing, huh? Ah, pelo amor de Deus. Só sua reação, mano. Dá assim, tem um monte de pessoa que faz. Então, o problema é... Fazer um react na real, mano. E o vídeo do Tete. Cadê o Tete? Será que foram no choque comprar roupa? Não, né? Não, né? Oh, oh, oh. Caralho, eu vou inventar uma fuga. Ah não, eu soube que é a mesma coisa. O Willis está esperando alguém que está aqui dentro. Eu vi a tudo a detalhe que ela fala também. Alô? Oiê. Oiê. Tudo bem? Tudo bem, e tu? Estou bem. O que está acontecendo? Você não está bem? Ué, por quê? Estou bem. E a sua voz? Ah, então, doutora Brava, eu vou até te falar. Passei por uma semana complicada, entendeu? Tá. Tentei recuperar alguns usuários de droga, tentei converter eles para a vida do bem, mas eles, aparentemente, fazem me converter para a vida do mal, entendeu? Que isso, é isso que não pode. Dá uma segurada, uma acalmada. Sim, exato. Mas assim, já estou bem, graças a Deus. É só esperar a voz agora recuperar. Que bom. Amém. Que bom, mas logo, logo tu está 100%. Amém. Então, o Zeque acabou de me ligar, viu? Uhum. Quer dizer que você quer ser meu filho, mas eu tenho que pagar para isso? Não, 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 não. Pera aí. Esse filho seu aí é um impostor, ele está passando tanto de recado errado. Primeiro, ele marcou um date meu com a sua filha. Oxi. É, exato. E aí eu falei, cara, como assim? Não é assim e tal. Minhas intenções são outras. Se é que você me entende com a sua mãe. Aí ele foi e falou assim, pera aí, você quer ser filho da minha mãe? Aí eu falei, não, não quero. Aí ele foi e falou assim, ué, mas ela tem dinheiro, ela pode te pagar para isso. Eu falei, opa. Aí também, né? Aí eu falei, ué, para eu ser adotado por alguém é no mínimo 15 milhões. Aí ele foi e te passou esse recado aí. Que absurdo, não. Caralho, acabou o teu carro. Me liga de novo, me liga de novo. Tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caralho, esse carro ele tá meio lentinho, né? Meio lentinho. Mano, eu acho que hoje é o dia que o cansaço mais bateu na troca. Qual que é o dia que vocês estão mais cansados, mano? Eu acho que é hoje, velho. Eu não vou medir não, tô morto. Todos os dias, acho que segunda. Como assim? Segunda foi o dia 1, pô. Olha, olha que americano, filho da puta. Qual que é o sentido do NPC parar e ficar ali, velho? Domingo, acho que eu fiquei mais cansado. Nem passou domingo ainda, mano. Aqui eu já peguei a manha. Em vez de deixar o carro cair pra esquerda, vou parar de acelerar e jogar ele pra direita. Paralho, cair em pé. Fácil. E toma! Toma! o 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 tente não rir se você